Música Energia, a saúde é melhor Esse é o rock do suor Yeah, yeah! Leruba, rock do suor Yeah, yeah! Leruba, rock do suor O Felipe pega a bola e chuta pro gol A bola foi veloz, bateu na trave e voltou O Ralf também chuta, mas foi infeliz E a bola foi parar bem na cabeça do juiz Yeah, yeah! Esse é o rock do suor Leruba, rock do suor Seja dole, balé, futebol ou natação Pique, pega, pula, corda, amarelinha, garrafão Se gastar energia, a saúde é melhor Esse é o rock do suor Yeah, yeah! Leruba, rock do suor Yeah, yeah! Leruba, rock do suor A boca na piscina aprendeu a nadar Batendo as perninhas começou a boiar A água respingou na cara da professora E ficou com o cabelo parecido para a noite Bom dia, meus amores! A tia voltou aqui pra nós termos mais um dia de aula Finalmente hoje, sexta-feira, né? Dia 31 do 7 de 2020, certo? Hoje, antes de começar a aula Quero fazer uma oração e agradecimento Pela semana maravilhosa que nós tivemos, né? E pedir mais uma vez desculpa pelo acontecimento da data também Que a tia acabou colocando errado ontem no quadro Mas vocês viram que eu mandei uma retificação no grupo, né? Dizendo o que tinha acontecido, tá bom? Então eu deixo aqui o meu cheiro pra todos vocês Pros pequenos e pras pequenas E para as mamães também, tá bom? Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês de artes Pra gente dar continuidade ao nosso exercício Que está localizado na página 56 e 57 do livro de artes O que é que vocês vão trabalhar aí? Lembra que nós começamos a trabalhar semana passada Sobre escutar e descobrir sons? Pronto! Então a gente vai dar continuidade A esse exercício proposto aí dessa página Gostaria que vocês se preparassem Pra quando a gente voltar A tia vai trazer o livro dela E vai mostrar pra vocês o que vocês devem fazer Vamos lá? Pronto, minha turminha querida A tia já está com o livro dela em mãos, tá certo? Quero que vocês abram aí na página 56 Igual da tia Onde tem essas imagens aí Que parecem, né? Representar um rádio, tá bom? Aí na terceira questão Diz assim, da página 56 Escreva como a música que você gosta de ouvir Ou qual a música que você gosta de ouvir Quando vai fazer algumas atividades Por exemplo No primeiro rádio Tem aí o nome Dormir Qual a música que você gosta de ouvir Quando você está com aquele soninho O cansaço te pega Você tem mania de ouvir alguma música Antes de dormir? Se tem A tia gostaria de saber qual E vocês colocassem o nome aí dentro Dessa parte que tem as linhas, tá bom? No segundo rádio Tem aí Quando você está comendo Qual a música que você gosta de ouvir? Que eu sei que muitos de vocês Têm o hábito de pegar o celular, né? Em casa Muitas vezes assistirem, né? Ou ouvirem músicas Então a tia gostaria que vocês colocassem aí Qual é a música que vocês gostam de ouvir Quando dormem e quando comem E no terceiro rádio Abaixo Quando você está estudando Você gosta de ouvir Alguma música Ou gosta de silêncio? Aí você vai dizer Se você gosta de ouvir a música Você vai colocar aí embaixo Se não Você coloca do que quer silêncio No outro quadrinho Quando você está lendo Qual tipo de música você gosta de ouvir? Qual tipo de som? Tá certo? Seja o som dos pássaros Seja o som de alguma música Seja o som de alguém, né? Ou da sua própria voz Você vai me dizer O que você gosta de ouvir Quando está realizando Atividade de leitura E também Quando você vai se divertir, né? Quando você se diverte E depois Quando você está comemorando Alguma coisa Um aniversário Ou Outra comemoração Dia dos pais Dia das mães Dia das crianças Que ainda vai acontecer, né? E eu gostaria de saber Qual a música que você gostaria de ouvir Ou gosta de ouvir, né? Isso aí então você vai fazer Vai dizer qual tipo de som Você gosta de ouvir Quando dorme Quando come Quando estuda Quando está lendo Quando está se divertindo E por último Quando está comemorando algo Tá bom? Qual o tipo de música Que você gosta de ouvir E na última página Que é a página 57 Está dizendo assim, ó Desenhe algo Que esteja sentindo Ao escutar Cada uma das músicas Que a tia vai colocar Para vocês ouvirem Tem aí quatro quadros A tia vai colocar Tá certo? A música Para vocês ouvirem E a partir da música Que vocês ouvirem Vocês vão criar Esse desenho Eu vou colocar Tá bom? Vocês não vão ver Mas a minha imagem Vão ouvir só o som Da música E depois Vocês vão fazer o desenho No primeiro quadro No segundo No terceiro E no quarto De acordo com cada música Você vai criar Um desenho Tá certo? Terminado de fazer O exercício Da página 57 Não esqueça Postem a foto Para que a tia Possa conferir Se vocês concluíram O livrinho de artes Tá bom? Não saiam daí Que a tia vai voltar Agora com as quatro músicas E de acordo com que a tia For colocando as músicas Vocês pausam o vídeo Escutam E façam seus desenhos Depois vocês escutam A música número dois E vão fazer a mesma coisa São quatro músicas Tá bom? Para cada quadro A tia vai escolher Um tipo de música Tá legal? Então vamos lá Pessoal, agora vamos deixar A música mais divertida Que tal cantarmos Usando só uma vogal Então vamos começar pelo A E agora, na boa Vamos usar o E E assim por diante E assim por diante E assim por diante Que essas costas Enquanto o plano Em pleno vento norte Repousa num fio A aço e a ar A tardinha ainda A queimou E perfurando as nuvens Feitas de algodão Sobre voar Sobrevoar as casas Subir, descer, girar, dar Piruetas, focar para o ninho E descansar Voar, 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 vai lá no céu Que nem avião de papel Sobre, sobre Feito um balão A vida é pura diversão Voar, 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 vai lá no céu Que nem avião de papel Sobre, sobre Juvenil, a linda rosa Juvenil, juvenil Vivi alegre em seu lar Em seu lar, em seu lar Vivi alegre em seu lar Em seu lar E um dia é bem má Bruxa, má Muito má Muito má Um dia é bem má Bruxa, má Muito má Que adormeceu a rosa Sim, bem é sim Bem é sim Que adormeceu a rosa Sim, bem é sim E o tempo passou a correr A correr, a correr E o tempo passou a correr A correr E o mato cresceu ao redor Ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor Ao redor E um dia veio um belo rei Belo rei, belo rei E um dia veio um belo rei Belo rei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.